Governador Valadares e região, vamos poder contar aí, após nove anos, com o reinício das obras do Hospital Regional. Gente, já tem nove anos que essa obra tá parada? Isso porque foi realizada nessa quinta-feira a assinatura do contrato pra que a unidade seja concluída. As obras devem recomeçar em 30 dias. A reportagem tá aqui, pode balançar. Mais de uma década de incertezas de uma obra com papel fundamental, suprir a demanda por assistência médica na região leste de Minas. Desde 2013, a construção se arrasta. Intervenções, promessas, abandono, furtos. Os desafios de uma estrutura com investimentos de 83 milhões de reais, finalmente é retomada. Nós estamos falando da construção de um dos maiores hospitais do Estado e certamente o maior da região. Nós estamos falando de obras previstas para finalizar em 24 meses, que a gente espera que possam ser antecipadas sem nenhuma pressão nisso e fazer. Qualquer cinco mesamentos que você conseguir realizar aí, a gente já tá ótimo, não precisa mais ter isso. Mas é óbvio que é impossível olhar pra uma obra dessa e não pensar como é que ela passou quase oito anos parada. A partir da assinatura do contrato de ordem de serviço, a empresa responsável, de forma imediata, inicia os trabalhos de mobilização de maquinário, preparação do canteiro de obras e a contratação de profissionais. O prazo estimado para a conclusão é de 24 meses. Mais importante do que serão o contrato de início para a gente poder entregar essas obras e é isso, todo o nosso esforço e compromisso para passar nesse sentido. Hoje é um dia de celebração, podem contar com todo o nosso empenho para entregar para a população menina essas obras tão aguardadas. A estrutura do hospital contará com 226 leitos, sendo que 176 são para internação, 40 de UTI, 10 de semi-intensivo. O complexo de saúde vai atender a demanda de 700 a 1 milhão de pessoas. Mais de 51 cidades da região serão beneficiadas. Ofertas de cirurgias eletivas, atendimentos de urgência e emergência, internação e exames de imagem. Para facilitar o acesso à unidade de saúde, também será realizada uma obra viária, desde a entrada do hospital, na altura da Avenida Minas Gerais, até o quilômetro 407 da BR-116, totalizando uma extensão de 461 metros, incluindo a construção de um trevo e uma rotatória. Valadares passará especificamente, Valadares, por uma transformação ainda muito grande ao longo dos próximos anos. Valadares ainda não conseguiu fluir de forma plena dos benefícios que se incorporaram na sua realidade com a chegada da Sudé. Sem que isso represente, na minha opinião, nenhum perigo. A Ipatinga, Timóteo ou a Coreografia, a Ficciano, há um potencial enorme de atração de indústrias para aquela região. Está aí, retomado o anúncio, né? Da retomada, contrato já assinado para que a unidade hospitalar, então, seja concluída em governador Valadares, né? O governador esteve aqui algumas vezes e por duas vezes a gente conversou sobre esse hospital regional, né? Eu disse a ele, né? Que a população não aguentava mais ouvir esse assunto que parece assim que é engodo, né? Mas não é engodo, né? Tem todo um processo, tem uma questão aí de uma empresa que entrou na justiça, como foi explicado aí pelo vice-governador, superado isso aí com aval do Tribunal de Contas, então, está tudo sacramentado, né? Vamos torcer para que isso seja concluído o quanto antes, né? O quanto antes, já pensou? 40 leitos de UTI? O quão isso teria sido fundamental que no período de pandemia? O quanto de vidas a gente teria recuperado? Salvado, né?